Riosinho Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na tua lua Sentir o cheiro do teu corpo Pra ter certeza que sou minha Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na tua lua Sentir o cheiro do teu corpo Pra ter certeza que sou minha Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na tua lua Sentir o cheiro Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na tua lua, sentir o cheiro do teu corpo Veja mil horas no teu space, a terra me veja no teu body Eu quero ser teu astronauta, passar mil anos na tua nave Inspirando teu oxigênio, me alimenta do teu sorriso Do teu suavô, mata a sede, que sinto quando eu transo muito Saudades morto com a tua transa, teu beijo e meu pra flutuar Eu quero ser teu astronauta, ter um contrato com a NASA Com tamanho navio pra decolar, fundamos um novo universo Afirmamos novos oceanos, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser teu astronauta Eu quero ser teu astronauta Eu quero ser teu astronauta Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na tua lua, sentir o cheiro do teu corpo Pătê certeza que sou mi Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na tua lua Sinter o cheiro do teu corpo Pătê certeza que sou mi Eu quero ser teu astronauta Eu quero viajar na talua Eu quero viajar na talua Eu quero viajar na talua